Está precisando converter arquivo PDF para Word e não está conseguindo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o passo a passo definitivo para você converter arquivos PDF para Word sem nenhum erro. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje você vai aprender a como converter um arquivo já pronto em PDF para Word, para você conseguir editar e tudo mais. Antes de começar esse vídeo, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Você vai acessar o primeiro link que está na descrição desse vídeo e vai cair nesse site que é o ilovepdf. Vai clicar aqui em selecionar PDF, eu deixei aqui um arquivo PDF para testes, clique sobre o seu arquivo PDF e clique em abrir. aqui automaticamente ele vai subir o arquivo PDF e você clica aqui em converter para Word. Logo após, clique em baixe o Word. Feito isso, ele já baixou o documento aqui em Word para a gente, basta você abrir. E pronto, já está convertido o seu arquivo de PDF para Word, basta clicar aqui em ativar edição e pronto, você consegue editar normalmente o seu arquivo convertido, beleza? Um vídeo bem rápido, bem simples e bem objetivo para você. Acho que eu mereço o seu like e o seu inscreva-se, né? Então clica no botãozinho inscreva-se, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui em mais esse vídeo, um abraço para você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho